O destino muitas vezes se revela nos momentos mais inesperados. E para esta mulher, uma ida rotineira à loja de pneus, logo se transformou em um redemoinho de paixão e traição. Hoje, aos 28 anos, mãe de duas filhas, e nos estágios finais de um divórcio doloroso, ela olha para trás e se pergunta se ainda há tempo para corrigir os erros do passado e como tudo poderia ter sido diferente se ela não tivesse traído. Queria contar minha história para potencialmente ajudar outras mulheres e pedir sugestões que possam me ajudar a seguir em frente. Estou nos estágios finais do meu divórcio com meu marido de 9 anos. Vamos chamá-lo de Marques, um homem de 34 anos. Para esta história, me chame de Pan, mulher de 28 anos. Temos duas filhas, de 8 e 7 anos. Me casei com Marques 3 meses depois que nos conhecemos, e tivemos nossa primeira filha 6 meses depois. Logo após nos casarmos, percebi que nosso relacionamento era de uma paixão equivocada, que rapidamente desapareceu quando as realidades do casamento e dos filhos surgiram. Olhando para trás agora, casar com Marques foi um erro. Exceto pelas nossas duas lindas filhas, eu percebi que o amor da minha vida era na verdade Roy. Roy agora tem 28 anos. Roy foi todo meu por um tempo, mas eu o afastei. Aqui está a minha história para contexto. Roy e eu fomos para a escola juntos e começamos a namorar oficialmente quando tínhamos 16 anos. Fomos bons amigos desde o jardim de infância, e oficialmente nos tornamos um casal aos 16 anos, depois de irmos juntos a um baile. A partir daquele momento até terminarmos 3 anos depois, éramos inseparáveis e estávamos muito apaixonados. Roy foi meu primeiro em tudo, e quero dizer tudo. Meu tudo, até eu ser intoxicada por um surto breve, mas irresistível, de desejo. Tudo aconteceu na sala de espera de uma loja de pneus em julho de 2014. Segunda-feira, 16 de julho, para ser exata. Foi lá que conheci Max. Eu estava trocando os pneus dianteiros do meu carro e Max estava lá trocando os pneus da sua caminhonete. Estávamos apenas nós dois na sala de espera e nos sentamos um de frente para o outro. A princípio, apenas nos ignoramos. Então Max falou e disse, com licença, gostaria de me apresentar. Após as apresentações, ele disse, perdoe-me por dizer isso, mas você é a mulher mais linda que já vi. Isso me fez corar e me deu arrepios. Ouvir ele dizer isso fez minha coluna formigar do topo do pescoço até a base das costas. Conversamos sem parar daquele momento até a caminhonete dele ficar pronta. Antes de sair, ele me perguntou se eu estava solteira. E eu disse, sim. Com isso, ele me convidou para sair na noite seguinte e eu aceitei. Na noite seguinte, fui até a casa dele e saímos para comer pizza em uma pizzaria local perto do apartamento dele. Eu nunca tinha ido a essa pizzaria antes, mas meu namorado Roy tinha pegado pizza lá várias vezes no passado. Quando terminamos de comer, voltamos para o apartamento dele. Era no segundo andar de uma garagem e um beco atrás da casa do senhorio dele. Ele me convidou para subir e eu aceitei. Eu sabia o que estava fazendo, e sabia que o que estava prestes a fazer era errado, mas não consegui resistir à tentação. Quando chegamos lá em cima, acho que dissemos talvez três palavras e nossas roupas saíram. Passamos as próximas duas horas na cama dele. Olhando para trás, não sei por que fiz isso. Não para menosprezar Max, mas ele estava um nível abaixo de Roy em termos de aparência, inteligência, ganhos futuros e até habilidades no quarto. Não sentia amor por ele. No entanto, não conseguia resistir à atração de estar com outro homem. Tudo isso aconteceu na terça-feira, e nas duas noites seguintes repetimos o mesmo, exceto que pulamos o jantar e fomos direto para o lugar dele. Durante os momentos em que Max e eu estávamos juntos, Roy estava ocupado com as aulas na faculdade à noite, trabalhando para obter seu diploma. Como Max morava na cidade vizinha, tolamente pensei que poderia conciliar essa situação bagunçada que eu estava. Que seria meu caso com Max, junto com meu relacionamento com Roy. Porém, isso não aconteceu. Depois do nosso encontro na quinta-feira, Max me convenceu a tomar um milkshake em uma lanchonete local. O estabelecimento é muito popular, e tem um grande estacionamento que está sempre cheio de carros, motocicletas, e donos de carros clássicos nos fins das tardes de verão. É um lugar realmente movimentado. Max e eu pegamos nossos shakes e sentamos nas mesas de piquenique por cerca de 45 minutos, e depois entramos na caminhonete dele para ir embora. Enquanto esperávamos na fila para sair do estacionamento, Roy e dois de seus amigos da faculdade saíram de um carro bem ao nosso lado e começaram a caminhar em direção ao restaurante, passando bem ao lado da caminhonete de Max. Eu não vi Roy quando ele saiu do carro, pois Max e eu estávamos nos beijando naquele momento. Quando me afastei do beijo e me sentei no banco do passageiro, olhei para fora pela janela aberta do passageiro e dei de cara com Roy. A expressão vazia no rosto dele é algo que nunca vou esquecer. Ele apenas chamou meu nome lentamente. Eu estava muito nervosa e chocada que apenas ri e virei para olhar para Max. Eu sei que para Roy, ele provavelmente interpretou como se eu estivesse rindo na cara dele, mas não estava. Foi apenas uma reação nervosa. Max não ouviu Roy chamar meu nome e avançou, saindo do estacionamento. Em menos de um minuto, comecei a receber ligações de Roy, e desliguei o telefone. Quando voltei para a casa de Max, eu dei um beijo de despedida e depois fui para o meu próprio carro. Liguei o telefone novamente e tinha várias mensagens de voz e textos de Roy. Eu mandei uma mensagem dizendo, vamos conversar amanhã. Ele insistiu que falássemos imediatamente. Então ele me ligou e eu atendi. Aqui foi onde cometi meu maior erro. Em vez de ser apologética e pedir desculpas, eu fui indiferente e falei com raiva. Eu sei que é muito ruim, mas o que posso dizer? Eu era jovem e estúpida. Roy me perguntou por quê, e eu disse que estava apenas saindo com um novo amigo. Roy disse, eu vi você beijando o cara. Ele é mais que um amigo. Ele perguntou se eu tinha dormido com ele e eu respondi, não é da sua conta. Roy apenas disse, não é da minha conta? Ok. E desligou. Quando cheguei em casa, minha mãe me perguntou onde eu estava, e onde estava Roy. Eu disse a ela que estava apenas saindo com uma amiga e Roy estava com os amigos dele. Ela perguntou, Roy não estava com você? Intentei uma desculpa e fui tomar um banho antes de ir para a cama. No chuveiro, a realidade do que eu havia feito me atingiu como um asteroide. Percebi que provavelmente tinha acabado de destruir meu relacionamento com Roy. Tentei ligar e enviar mensagens para ele, pedindo desculpas, mas ele não respondeu. Naquela noite, dormi muito pouco, e no dia seguinte, saí em busca de Roy. Normalmente, ele está em casa estudando na manhã de sexta-feira, mas não estava lá. Procurei por ele o dia todo, além de inúmeras ligações e mensagens, sem resposta. Na sexta-feira à noite, liguei para a mãe de Roy. Ela atendeu e eu perguntei se ela sabia onde Roy estava. Ela apenas disse que ele estava fora com amigos e achava que eu estava com ele. Eu disse a ela que não estava, e ela parecia surpresa. Não entrei em detalhes sobre o que estava acontecendo, e apenas pedi que ela pedisse para ele me ligar quando chegasse em casa, e ela disse que o faria. Roy nunca me contatou e eu não dormi nada naquela noite. Na manhã de sábado, fui para a casa de Roy às nove da manhã. A mãe dele tem uma tradição de fazer café da manhã para toda a família às oito da manhã todo sábado, e eu participei desses cafés da manhã por três anos. Eu não queria aparecer e causar uma cena, então esperei uma hora ou mais após o café da manhã. Quando cheguei à casa de Roy, vi todos os carros da família na entrada e na rua. Como eles me tratavam como parte da família, normalmente eu apenas entrava, mas quando tentei a maçaneta, estava trancada. Bati na porta e ouvi barulhos lá dentro e vi a cortina se mover. Então a mãe de Roy abriu a porta enquanto eu segurava a porta de tela aberta. Presumi que ela iria me convidar a entrar, mas em vez disso, ela abriu a porta, saiu para a frente da casa e fechou a porta atrás dela. Ela me perguntou, o que você está fazendo aqui Pan? Eu disse que estava lá para ver Roy. Ela me disse que ele não quer me ver agora. Eu disse a ela que precisava vê-lo, para pedir desculpas e dizer o quanto o amava. Com isso, ela me olhou com raiva e disse, isso não é uma boa ideia. Acho que você deve ir embora agora. Eu não podia acreditar que ela estava me tratando assim. Eu a via como minha segunda mãe, e nós tínhamos uma relação muito boa. Com isso, ela simplesmente se virou e voltou para dentro da casa, e eu corri para o meu carro chorando. Roy me ligou uma hora depois e conversamos. Eu queria conversar pessoalmente, mas ele recusou e me disse para contar a verdade, e eu contei. Contei tudo a ele. Como conheci Max, quantas vezes estive com ele, e o que fizemos? Tentei explicar que isso não significava nada para mim. Disse a ele que eu o amo, e apenas ele, e sempre o amarei. Contei a verdade, que cometi esse erro porque queria saber como seria estar com outro homem. E isso me dominou. Eu perdi temporariamente o controle dos meus sentidos. Eu disse que nunca mais faria algo assim e que seria fiel a ele para sempre. Resumindo, Roy terminou comigo pelo telefone. Três anos jogados fora, assim, de repente. Ele não lutou por mim. Simplesmente acabou, sem remorso. Eu disse a ele que não ia desistir e que lutaria por nós. Ele apenas me disse para não perder meu tempo. Mais tarde, naquele dia, conversei com Max e coloquei nosso relacionamento em pausa, e nas três semanas seguintes tentei de tudo para reconquistar Roy. Durante esse tempo, Max estava fazendo o mesmo comigo. Ele foi muito insistente e declarou seu amor por mim várias vezes. Mas então aconteceu. Tudo mudou para sempre para mim em 19 de agosto de 2014, quando minha menstruação atrasou. Fiz um teste de gravidez uma semana depois e deu positivo. Fiz um segundo teste alguns dias depois e também deu positivo. Eu estava grávida do Max. Como eu sabia? Roy usava proteção e Max não. Liguei para Roy e deixei uma mensagem informando que estava grávida. Na mensagem, disse que realmente precisávamos conversar, pois eu não sabia o que fazer. Sim. Quando olho para trás, vejo que foi uma coisa terrível de se fazer. Roy nunca respondeu e apenas me evitou, assim como sua família. Então, eventualmente, contei a minha mãe sobre minha situação. Ela ficou muito brava comigo. Ela amava Roy como um filho, e não podia acreditar que eu tinha traído ele, e engravidado. Minha mãe me criou sozinha. Meu pai nos deixou três meses depois de eu nascer e nunca mais voltou. Ele faleceu alguns anos atrás. Eu o encontrei uma vez, alguns meses antes de ele falecer, quando pediu para me ver para se desculpar. Ao longo dos anos, minha mãe sempre me disse que não queria que eu repetisse o erro dela, e que eu encontrasse um homem de qualidade e fizesse as coisas do jeito certo. Minha mãe insistiu em conhecer Max. Eu disse a ela que não estava mais com ele, e que nunca mais queria vê-lo. Então disse a minha mãe que não queria continuar com a gravidez e só queria deixar tudo isso para trás. Deus, ela gritou comigo tão alto, e disse que eu não podia fazer isso, e que ela não permitiria que eu cometesse decisões ruins. Ela disse que, se eu não quisesse o bebê, ela o adotaria e o criaria ela mesma. Depois de muita discussão, ela me convenceu a me encontrar com Max e contar sobre a gravidez. Mais tarde naquela tarde, Max veio à nossa casa e eu contei a ele com minha mãe ao meu lado. Ele não reagiu como eu esperava. Em vez disso, ele começou a pular e gritar de alegria. Ele me pegou no colo e me beijou, depois beijou e abraçou minha mãe. Nem preciso dizer que minha mãe gostou dele imediatamente. Ele então me pediu em casamento ali mesmo, na frente da minha mãe. A reação dele não deveria ter me surpreendido, pois essa é a personalidade dele. Para acelerar as coisas, nos casamos três meses depois, e nossa primeira filha nasceu seis meses depois. Minha mãe passou a amar Max, pois ele é um pai, marido, e gerro incrível. O problema é que eu não amava Max de maneira romântica. Eu ainda estava apaixonada por Roy. O desejo inicial que senti por Max rapidamente evaporou depois que fiquei grávida. Eu não tinha amor apaixonado por ele, apenas um sentimento de obrigação porque estava prestes a ter um filho com ele. Ele era um pai muito bom. Pensei que ter um segundo filho me faria crescer amor por ele. Então tivemos outro filho, mas não fez diferença. Eu me sentia da mesma maneira. Queria muito amá-lo dessa forma, mas simplesmente não conseguia. Ambos somos ótimos pais, e eu amo muito Max, mas não como amante marido, mas como uma figura paterna na vida. Tem sido assim durante os nove anos que estamos casados. Tenho guardado isso embaixo do tapete por muitos anos, mas há cerca de um ano, confessei isso a Max, e isso simplesmente partiu o coração dele. Ele pensava que eu estava feliz como ele estava. Quando eu disse que não estava, ele desabou novamente. Ele tem sido um marido leal e amoroso, e um pai maravilhoso. Mas eu simplesmente não sinto aquela faísca com ele. Não sei exatamente porquê. Uma coisa é que ele não é ambicioso em termos de carreira. Ele ama seu trabalho, trabalha duro, e é um bom provedor, mas não fez nada para avançar. Ele diz que ama seu trabalho exatamente como é, pois lhe proporciona o equilíbrio perfeito entre trabalho e vida pessoal. Outra coisa é que ele não é aventureiro. Ele adora passar tempo com a família, o que eu também gosto, mas gostaria de mais emoção na minha vida. Eu sei que sempre o comparo com Roy, o que não é justo. Eu ainda acompanho a vida de Roy nas redes sociais. Ele ainda não se casou, mas namora muitas mulheres. Agora ele é vice-presidente na empresa financeira onde trabalha. Ele também está constantemente viajando e fazendo trilhas. No ano passado, ele esteve na Itália, na África, e até foi ao Círculo Polar Ártico. Ele é muito atlético e está em melhor forma agora do que quando estávamos juntos. Max nem tanto. A vida familiar o tornou um pouco preguiçoso quando se trata de exercícios, e suas escolhas alimentares não são as melhores para um homem da idade dele. Assim, ele ganhou bastante peso na região abdominal. Ele não está obeso de forma alguma, mas eu diria que ele definitivamente está com uma barriga de pai. Eu não me importo com isso, mas gostaria que ele fizesse mais para se manter em forma e melhorar sua saúde. Eu sei que essas questões não são motivos para acabar um relacionamento, mas tudo se soma. E no fim das contas, eu simplesmente não estou feliz. Então, resumindo, eu decidi me divorciar. Max lutou muito para evitar isso, mas eventualmente desistiu no mês passado e aceitou. Concordamos em nos separar amigavelmente, e vamos ser ótimos copais. Estou realmente muito animada com o potencial de começar de novo, e encontrar o amor verdadeiro. Ainda sou jovem o suficiente para ter mais um ou dois, talvez três filhos, e gostaria de encontrar um homem disposto a construir uma vida e família lindas comigo. Eu sei que ele está por aí, mas enquanto eu estiver casada, nunca o encontrarei. Minha mãe e toda minha família são totalmente contra o que estou fazendo, assim como todos os meus amigos. Eles amam Max, e acham que ele é um ótimo cara, o que ele realmente é. É só que não fomos feitos um para o outro, além de sermos pais. Por favor, me digam o que vocês acham da minha situação. Planejo ler todas as respostas e talvez responda você se tiver sorte. Obrigado a todos, Pan. Por onde começar? Você é a pessoa mais egoísta e egocêntrica que já vi aqui. Meu Deus, mulher. Seu marido parece uma joia. A maioria das mulheres daria qualquer coisa para ter um marido leal, trabalhador, que as ama incondicionalmente, e é um ótimo pai. O que mais você quer? Dinheiro não compra felicidade nem viajar. Cresça. Pelo que vejo, mulheres como você deveriam vir com um aviso. No seu post, você escreve sobre como destruiu totalmente as almas de dois homens, e não tem remorso por isso. Com você é tudo sobre eu, eu, eu e eu. Estou feliz que Max concordou em se divorciar de você. Espero que ele eventualmente encontre uma boa mulher que seja digna do amor dele, e esqueça que você existiu. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Eu uma vez me senti como você e me divorciei do meu marido de seis anos quando tinha 28 anos. Isso foi 23 anos atrás, e eu nunca me casei novamente e nunca tive filhos. Todos os dias eu me arrependo de tê-lo deixado. Quero dizer todos os dias desde a hora em que acordo até a hora de dormir. Conserte o que está errado com você. Faça terapia e tenho certeza de que você aprenderá a valorizar o que tem. Ou você estará perdida. Atualização. Desculpem pela demora em responder. Estou oficialmente divorciada. Max e eu ainda somos amigos, e temos a guarda compartilhada 50-50. Eu fiquei com a casa e as crianças ficam principalmente comigo, mas Max pode vir sempre que quiser. Nada realmente mudou nesse aspecto. E nossas meninas estão felizes. Elas ainda veem o pai todos os dias. Agora estou prestes a começar meu próximo capítulo e estou super animada. Li e aprecio todas as respostas ao meu post original, mas tenho que discordar da maioria de vocês. Sim, Max é um homem maravilhoso. Ele é ótimo, mas simplesmente não é o certo para mim. Eu tinha que fazer isso por mim mesmo ou acabaria com 60 anos olhando para trás na minha vida, e me arrependendo por não ter tentado encontrar a verdadeira felicidade. Tenhei força ao ler histórias de sucesso de mulheres que fizeram o que estou fazendo, e tiveram resultados positivos. Algumas nunca encontraram outro parceiro de vida, mas todas encontraram felicidade e realização. Vou fazer o mesmo. Meu primeiro plano de ação, é fazer uma última tentativa e entrar em contato com Roy para informá-lo que estou livre, e ver se ele tem interesse em reacender nosso relacionamento. Ele tem um blog de trilhas no Facebook com mais de 1300 membros. Todas as informações de contato dele estão listadas lá, incluindo seu e-mail. Então planejo enviar uma mensagem detalhada expressando meus sentimentos, e ver o que recebo de volta. Como mencionei no meu post original, Roy é o verdadeiro amor da minha vida, e se as coisas funcionarem para nós uma segunda vez, seria como um conto de fadas se tornando realidade. Desejem-me sorte. Pan. Atualização. Minha tentativa de contato com Roy não foi bem. Ele respondeu, mas basicamente me disse com todas as palavras, obrigado, mas não, obrigado. Agora suma. Despejei meu coração nesse meu e-mail sincero para ele, tinha mais de 14 mil caracteres, e eu estava muito esperançosa. Mas a resposta dele para mim foi uma nota curta e fria, começando com o sobrenome de Max. Vamos chamá-lo de Blank. Agora aqui está a mensagem dele. Querida senhora Blank, obrigado pela sua mensagem detalhada. Sinto muito pelo seu divórcio. Embora eu não tenha interesse em me encontrar com você e reestabelecer uma amizade, desejo a você, seu marido e seus filhos, uma vida de saúde, felicidade, e realização. Atenciosamente. E ele assinou com seu sobrenome em vez de Roy. Sério, por que tanta distância? Como se ele nem me conhecesse. Ele está respondendo como se eu fosse uma total desconhecida fazendo uma pergunta geral no blog de trilhas dele. Inacreditável. Levei duas semanas inteiras para superar a resposta de Roy, mas agora estou em paz com isso, e percebo que ele se foi da minha vida para sempre. Agora estou me concentrando em encontrar um novo amor, mas estou tendo dificuldade em encontrar homens sérios. Uma amiga me apresentou ao primo dela, que também é divorciado, mas não houve absolutamente nenhuma química. Também criei alguns perfis em sites de namoro, e logo depois de criar os perfis, recebi 97 curtidas e as coisas pareciam promissoras. No entanto, nenhum desses homens estava realmente interessado em namoro e relacionamentos. Basicamente, todos estavam procurando apenas algo casual, ou uma amiga com benefícios. Tipo, sério? Mesmo que eu tenha especificado que estava interessada apenas em um relacionamento sério, até agora houve três homens que pareciam sinceros e encontrei cada um deles para tomar um drink. Ao telefone, esses caras disseram que queriam um relacionamento, e estavam bem em namorar uma mulher com filhos. Mas quando os conheci pessoalmente, descobri que nenhum deles era sério, e estavam apenas procurando diversão. O que há de errado com os homens hoje em dia? O que estou fazendo de errado? Onde devo ir para conhecer homens de qualidade? Já tentei igreja, cafeterias, a biblioteca e até bares, mas nada. As únicas abordagens sinceras que recebi foram de homens mais velhos, mas eu preferivelmente quero alguém da minha idade até no máximo 40 anos. Quando estou fazendo compras, sempre estou à procura de um cara bacana, mas ainda nada. Me ajudem. Estou começando a pensar que há algo de errado comigo. Obrigada antecipadamente pelas respostas, Pan. Meu conselho para você é se ajoelhar com o chapéu na mão e implorar para que seu marido te aceite de volta. Que homem de alto valor vai querer uma mulher com dois filhos pequenos de outro homem, que acontece também de ser infiel? Você precisa agir rápido, pois seu marido realmente tem um alto valor, e eu prevejo que ele não ficará solteiro por muito tempo. Todas as mulheres divorciadas com filhos em sites de namoro acabam se contentando com um arranjo de amizade colorida. Muitas acabam tendo encontros aleatórios por pura solidão. Você precisa entender que, por mais atraente que se ache, você é atraente apenas para uma coisa, e não é para um relacionamento sério, e definitivamente não é para casamento. Se continuar ignorando a realidade, logo descobrirá isso. Você nunca encontrará outro homem como seu marido. Não importa onde procure ou quantos encontros tenha. Ainda não entendo por que você o deixou. Tudo o que você listou não faz sentido. Além disso, você diz que o ama, mas não romanticamente. No entanto, seu relacionamento começou com um caso cheio de desejos. Vamos lá. Eu prevejo que em seis meses você estará implorando para ele te aceitar de volta. Atualização Por onde começo? Como muitos de vocês previram, tive um rude despertar ao entrar no mundo moderno dos encontros como uma mãe solteira de 29 anos com dois filhos. Não há homens por aí procurando um relacionamento sério. Pelo menos eu não encontrei nenhum. Os homens sempre foram assim? Ou as coisas pioraram tanto na sociedade? Esse lance casual não é saudável. Logo após meu divórcio em outubro passado, eu tinha muitas esperanças e promessas para o futuro, mas isso rapidamente desapareceu conforme passei as festas de fim de ano sem Marques como uma família. Comecei a me sentir deprimida na véspera de ano novo, quando passei a noite sozinha com minhas filhas. Embora eu amasse estar com elas e nos divertíssemos juntas, foi então que comecei a sentir falta do meu marido. Muita. Quero dizer, muita mesmo. Eu superei e segui em frente. Eu estava indo bem, até o dia dos namorados, quando o sentimento voltou ainda mais forte do que na véspera de ano novo. Então, no último sábado, a realidade me atingiu com força e me despertou. Agora eu sei quem sou, com quem devo estar e o que preciso fazer. Um dos meus primos se casou no sábado, e eu, junto com meu ex-marido, fui convidada. Meu primo é bom amigo de Marques. Ele me disse que estava convidando Marques e um acompanhante, e eu não tive problema com isso. No dia anterior ao casamento, Marques ligou para me dizer que levaria uma acompanhante ao casamento. Ele disse que estava saindo com uma mulher há seis semanas, e que nossas filhas já conheciam e se davam bem com ela. Fiquei chocada com isso, pois minhas filhas nunca me disseram nada. Perguntei se ele lhes disse para esconder isso de mim e ele respondeu, claro que não. Elas provavelmente não acharam que fosse importante. Quando perguntei quem era, ele me disse o nome dela. Novamente, fiquei surpresa, ainda mais do que antes. Não querendo ser má ou algo assim, mas me escute. Essa mulher é do tipo tomboy que trabalha como gerente no nosso Walmart. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela sempre foi amigável e extrovertida quando a vi na loja. Uma amiga minha é amiga da irmã dela. Então liguei para minha amiga para falar sobre essa situação. Minha amiga disse que não sabia que Marques estava namorando ela, mas, sendo fofoqueira, perguntou se eu a tinha visto recentemente. Eu disse não, e ela prosseguiu dizendo que ela está completamente diferente agora. Mudou o penteado, usa maquiagem, e agora veste vestidos e só roupas femininas. Ela disse que ela está absolutamente linda e agora se revela no feminino. O sábado chegou e Marques não compareceu à cerimônia na igreja, mas ele e sua nova namorada vieram para a recepção. Quando eles entraram, sentaram-se do outro lado da pista de dança de onde estávamos. Ele veio beijar nossas filhas e dizer olá para mim, minha mãe e minha família estendida. Quando ele se virou para voltar e se juntar à namorada, foi então que percebi o grande erro que cometi ao me divorciar dele. Também percebi que posso tê-lo perdido para sempre. Após o jantar, minhas meninas se juntaram a Marques e sua namorada, já que nosso plano era que elas jantassem comigo, e depois comecem bolo e dançassem com o pai delas. Marques, com sua namorada e minha filha, passou a noite toda dançando. Eles não pararam por um momento. Uma coisa que notei é que Marques nunca olhou para mim durante toda a recepção. Ele não se importava comigo de forma alguma. Aquela noite, quando cheguei em casa e coloquei as meninas para dormir, fiquei acordada revivendo a noite e pensando nos últimos nove anos. Percebi novamente que foi Marques quem realmente foi o amor da minha vida, não Roy, ou qualquer outra pessoa. Isso ficou muito claro para mim. Eu tomei Marques como garantido e não valorizei a coisa linda que tínhamos, até que ele se foi. Agora sei que preciso fazer tudo para reconquistar seu amor e confiança. Quando ele vier buscar as meninas na segunda-feira à noite, vou falar com ele sobre reatarmos. Vou dizer a ele que agora estou pronta. Pretendo dizer o quanto o amo e pedir para ele voltar a morar conosco como uma família. Minhas meninas ficarão muito felizes. Não me importo se nos casarmos de novo. Só quero ser sua parceira para a vida toda e ter mais filhos com ele. Eu sei que tenho estado muito confusa com meus sentimentos nestes posts, mas agora estou 100% certa de quem e o que quero. Obrigada a todos vocês pelas respostas. Suas palavras de encorajamento, também pelos muitos empurrões para me fazer pensar direito. Eu realmente precisava disso, e vocês estavam certos. Fiquem bem, pessoal. Tudo de bom para vocês, Pan. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. A autora pergunta onde estão os homens de qualidade, e qual o problema dos homens hoje em dia? Bom, nas duas vezes que ela encontrou um homem de qualidade, ela os descartou. E pelo que vejo, o problema está na autora e não nos homens. Não me surpreende ela acabar sozinha. Roy realmente acertou. Três anos com a autora sempre se protegeu, e ainda conseguiu um diploma. Mas depois de três anos, as verdadeiras cores dela apareceram, e ele sabiamente apertou o botão de ejetar. Parabéns para ele por desviar dessa bala e viver o melhor da sua vida. Agora vamos falar sobre Max. Ele confiou demais e ignorou muitas bandeiras vermelhas. Ele parece um cara legal, mas sem sombra de dúvidas, ele foi fundo e rápido demais. Ele conheceu uma garota, esqueceu a proteção e a engravidou. Então ele se casou com ela antes mesmo de a conhecer de verdade. Sério, Max. Mas reconheço que Max agora está com a vida organizada. Ótimo pai, trabalhador, prosperando e com uma nova parceira. Só espero que ele mantenha distância da autora. Qual seria o seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistirem até aqui.